Tá filmando? Explica a história aí Então O nosso amigo aqui O amigo Chita Acabou de quebrar o bairro dele O quebrou só vivo A gente vai ter que Descer de bunda Vamos lá junto O Chita, vai já, tá, Kani? O Chita, vai já, tá, Kani? A gente vai ter que É O que você tá fazendo isso, mano? O que você tá fazendo isso, mano? O que tu tá fazendo isso, RENG? O que você tá fazendo isso, RENG? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.